Ó, e hoje à tarde vai acontecer na sede do 2º Batalhão de Polícia Militar a formatura do curso da Força Tática, né? Inclusive, nós acompanhamos o início do curso aí. Esse curso tá acontecendo ali no 2º Batalhão de Polícia Militar. Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o subcomandante do 2º Batalhão de Três Lagos, Major Rogeliano, pra falar um pouquinho sobre essa formatura que vai acontecer hoje e também sobre a atuação da Polícia Militar aqui na nossa região. Seja bem-vindo, Major. Pode chegar pra cá. Tá? Tamo junto. Boa tarde. Como é que você tá? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Quanto tempo, hein? Pois é, né? Faz tempo mesmo. Major, hoje nós teremos então essa formatura, formatura do pessoal da Força Tática. Conta pra gente um pouquinho qual a importância dessa formatura pra segurança pública aqui da cidade de Três Lagos e não só de Três Lagos, né? Em todo o CPA2, em toda a nossa região. Boa tarde. Boa tarde. Este curso é o 6º curso em aperfeiçoamento de Força Tática que é realizado pela Polícia Militar, dando sequência a uma formação e uma capacitação que nós temos em Força Tática em todo o Estado. É um investimento do Governo do Estado, juntamente com a Secretaria de Segurança Pública, através do Comando-Geral, esse aperfeiçoamento constante que é realizado para o policiamento das macro-regiões do nosso Estado do Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagos, nós recebemos agora, para este curso, 43 alunos. Destes, 22 compõem a nossa Força Tática local. E os demais estão distribuídos no âmbito do CPA, do Grande Comando de Policiamento de Área, que abrange desde os municípios de Coxim, descendo toda a área leste, até a Naurilândia, pegando aí seis unidades, seis grandes unidades que estão subordinadas ao nosso CPA2. A atuação da Força Tática, ela é uma atuação diferente dos policiais convencionais, né? Qual que é a atuação da Força Tática para a Polícia Militar do Estado do Mato Grosso do Sul? A atuação da Força Tática, ela é uma pronta resposta imediata às situações onde a rádio patrulha já esgota os seus recursos, a Força Tática vai ser a pronta resposta nesse sentido. E é a resposta anterior ao batalhão de choque. Quando nós temos situações como, por exemplo, controle de distúrbios civis, reintegração de posse e outros eventos mais onde se requer uma especialização maior, a Força Tática atua nesse sentido. Se ultrapassar os limites das nossas condições de resposta, a gente já aciona o batalhão de choque em Campo Grande ou o batalhão de operações especiais que também está sediado em Campo Grande. Bacana. O que o policial convencional, subcomandante, ele necessita para fazer parte da Força Tática, já que é uma força um pouco diferenciada. Ele tem que ter um tempo de carreira? Como é que funciona isso? Primeiro, tem que ter a voluntariedade do policial para que ele se prontifique em saber que ele fazendo parte de uma força especializada, ele terá que se capacitar constantemente, ele terá uma dedicação mais empenhada, uma dedicação exclusiva, bem mais do que os outros que compõem o nosso policiamento ordinário. E também a questão de tempo de serviço, não é levado tanto em conta, mas a experiência que o indivíduo tem, a sua bagagem, conta sim, conta como um dos quesitos para o indivíduo ingressar na Força Tática. E esse curso, ele é um curso diferenciado? Porque os policiais que vieram de fora, eles ficaram alojados dentro do batalhão, é isso? Exatamente. Nós aqui, nós demos o total suporte aos policiais que vieram de outros municípios, com alojamento, alimentação. Dicas de passagem, a gente quer agradecer aqui também ao Conselho de Segurança aqui do município, na pessoa do juiz Rodrigo Pedrinho, também de seu assessor Rogério, que muito colaboraram para a formação, para a questão de logística deste curso. Assim também como o promotor Lara, que também nos deu apoio, também foi um dos mentores também, juntamente com toda a sociedade civil organizada, através do Conselho, que também favoreceu a realização desse curso, através de um aporte financeiro e um apoio logístico também, para a realização do mesmo. São quantos policiais que estão se formando agora? Estão se formando 43. Esses 43 policiais, ao sair do curso, ao se formarem hoje, eles já estão aptos a trabalhar como Força Tática, ou eles ainda vão passar por um aprimoramento, vão passar aí por algum teste, para realmente fazer, compor essa efetividade da Força Tática aqui em Três Lagos. Eles já estão aptos. Eles, ao término do curso, semana que vem já estarão concorrendo às escalas de serviço normais da Força Tática, não somente aqui, mas também em suas unidades de origem, eles já estarão prontos, tanto para atuar, como também para divulgar, difundir a doutrina de Força Tática dentro das suas unidades. E eu vou dizer para você, você que está acompanhando a gente, eu pude sentir na pele o que é o treinamento da Força Tática. O Major estava lá, é um treinamento, um tanto quanto, para preparar mesmo o policial para um possível confronto aí, já que a Força Tática é a segunda força, a segunda força da Polícia Militar, primeiro vem a Força Convencional, que é a Rádio Patrulha, segunda força da Tática e em última instância, em último momento, aí o Batalhão de Choque. Batalhão de Choque ou Batalhão de Operações Especiais, dependendo da situação. Vamos falar um pouquinho sobre a atuação da Polícia Militar aqui, já que a gente vai falar, o nosso programa é policial, a gente fala bastante sobre essas operações que estão acontecendo, essas apreensões. Nós tivemos recentemente uma matéria muito bacana que nós fizemos com a Patrulha Rural. A Patrulha Rural, que é uma força que patrulha as áreas rurais aqui de Três Lagoas. e porque eu sempre falo assim, esses indivíduos, esses ladrões que praticam crimes aqui na cidade, eles estão migrando do grande centro que é a cidade para a área rural. E para a área rural, a Polícia Militar também tem que estar preparada e para isso tem a Patrulha Rural. Exatamente. É uma outra modalidade que nós temos de policiamento no nosso segundo batalhão, é a Patrulha Rural, que ela tem a caracterização de ser esse policiamento mais voltado para a área interiorana, a parte rural em si, a fiscalização de fazendas, a fiscalização e abordagem também de veículos em estradas vicinais, solicitando, por exemplo, guias de transporte de animal, solicitando documentação de transporte de veículos, maquinários, porque houve essa necessidade dentro da Força Policial, houve essa necessidade e o governo do Estado lançou esse projeto de Patrulha Rural em Campo Grande e se estendeu para todo o Estado no ano passado. Esse ano, nós recebemos um aporte de viaturas em quase todas as unidades do Estado e essas viaturas vieram justamente para otimizar a logística de atuação dessa Força Policial que é direcionada ao campo, porque, como você bem disse, o crime migrou das áreas urbanas para a área rural e isso aí é uma temática que tem sido discutida, estudada e, através do nosso serviço de inteligência também que a gente realiza, a gente notabilizou informações nesse sentido e, assim, essa Patrulha Rural tem batido de frente e tem recuperado e tem realizado abordagens, tem realizado o serviço policial no campo de tal forma que o cidadão que mora no campo, fazendeiro, os empresários, os próprios moradores têm trazido a resposta a gente que estão se sentindo seguros nesse sentido da presença policial no campo e solicitam mais ainda. Isso aí é uma tônica que a gente vê um trabalho bem promissor e que só vai trazer contribuição, só vai trazer uma contribuição positiva para o nosso município aqui e para todos os municípios que compõem o CPA, assim também como outros pelo Estado que tem também esse suporte da Patrulha Rural. E é bacana a gente falar também sobre o policiamento que está sendo feito dentro da cidade de Três Lagos. A gente trouxe aqui a informação sobre alguns futuros que aconteceram no centro da cidade, o pessoal falando sobre a segurança no centro da cidade, como é que está sendo realizado o efetivo no centro da cidade? A gente, desde o ano passado, desde o final do ano, quando nós ainda estávamos sob o comando do Tenente Coronel Paulo, agora estamos há três meses aí no comando do Coronel Marcos, desde o final do ano passado nós tivemos um suporte de policiamento no perímetro central reforçado devido ao custo de formação de soldados que nós tínhamos. E nós demos continuidade após a formação de soldados, demos a continuidade a esse policiamento na área central através da nossa base móvel que fica ali na Praça Ramstevich e também de um patrulhamento que é intensificado diuturnamente em todas as ruas do perímetro central. Esse patrulhamento também é assessorado pelo vídeo monitoramento que é realizado em nossa central o COPOM tem trazido números positivos e temos trazido a prevenção a prevenção a esses delitos é tanto que tivemos uma redução significativa do início do ano até agora redução esta que foi caracterizada pelo trabalho em afinco da Polícia Militar através dessas rondas e também das informações que a população tem trazido a gente até a Polícia Militar através do Conselho de Segurança por exemplo através da Sociedade Civil Organizada através de comerciantes que tem uma linha direta de canal contato via WhatsApp e telefone com o comando do batalhão e assim com essa troca de informação a Polícia Militar tem realizado o papel dela de trazer o policiamento ostensivo preventivo e faz uma segurança em conjunto com a população é importante a gente falar você citou essa segurança em conjunto com a população é importante a gente falar também a atuação da população auxiliando o trabalho da polícia ligando participando tem muita gente que acha assim eu não vou ligar não porque aqui na minha esquina de casa tem uma boca de fumo e eu não vou ligar porque se eu ligar eles vão descobrir que foi eu não é bem assim tem todo um procedimento a pessoa liga é em sigilo total absoluto para que a pessoa não seja descoberta mas assim ajuda a polícia chegar nesses locais e consequentemente abordar essas pessoas e se for uma boca de fumo ou algo do tipo fechar isso também exatamente a gente tem um trabalho também da nossa inteligência nesse sentido também no perímetro urbano de levantarmos bocas de fumo levantarmos denúncias denúncias anônimas que a população tem trazido o nosso conhecimento esse é um trabalho assim essencial que é realizado é um trabalho que não é visto essa parte da inteligência mas o resultado final que é realizado pela força tática e pelo policiamento ostensivo esse é o que é visto é o que é trazido aqui nas notícias aqui no seu programa e esse é um trabalho que a gente realiza em conjunto não somente o efetivo policial como a população nos áudio de dano qual que é o telefone para que a população possa ligar possa denunciar existe um whatsapp ou algo do tipo ou é somente um 90 nós temos um 90 nós temos o 181 tá o 90 vai cair na nossa central ali no no copom e nós temos o 181 também que é da polícia civil tá nós temos o 180 também esses esses canais eles você pode guardar o segredo é total sigilo não precisa se identificar e pode levar a denúncia a população a população pode levar a denúncia a polícia militar tá que você pode ter certeza que nós faremos o o que nos for competente o que a gente puder fazer para inibir para agir contra o crime a gente vai fazer tá certo mas eu queria agradecer a sua presença aqui dizer que claro que você já é de casa que você é bem vindo aqui né e dizer que nós estamos sempre à disposição da polícia militar para trazer esses belos trabalhos que estão sendo realizados e trazer essa efetividade e mostrar para a população isso a gente que agradece nós agradecemos aí a colaboração de toda a população nesse sentido que tem trazido informações para a gente que conta com o apoio da polícia militar e que acredita no nosso trabalho agradecemos a confiança tá e estamos à disposição para qualquer necessidade aí você cidadão vocês aqui da emissora tá podem contar conosco tá certo falei com o major ele que é subcomandante aqui do segundo batalhão de polícia militar aqui da cidade de Três Lagoas